dia 3 do nosso vlogmas alô, alô queridos, bem vindos a mais um vídeo neste canal bem vindos a vida de tatá, bem vindos ao vlogmas se você não está acompanhando, já temos aí dois vídeos se eu não me engano, é, dois ou três dois vídeos aí, que você pode acompanhar tô tentando fazer vídeos bem longos assim mostrando o nosso dia a dia, a preparação pro natal enfim, tá bem legal se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal porque embora a gente fale bastante de beleza sempre tem uns vlogs rolando aqui porque eu amo vlogs amo assisti-los e amo gravá-los eu acordei muito tarde é irrelevante, tá, o horário que eu acordei e meu cabelo tá aqui horroroso então vou fazer uma rotina capilar com vocês hoje tem uma confraternização do grupo de mulher única lá da igreja que é tipo um curso que você faz e aí a gente já teve uma confraternização mas pra gente não perder aí a gente vai ter mais uma e hoje vai ser numa churrascaria vai ser legal porque elas são todas muito legais, né enfim, e aí eu preciso lavar o cabelo porque tá em situação de barril eu vou mostrar pra vocês como eu gosto de lavar o cabelo quando ele tá muito, muito seco quando eu usei gel e tal já tem vários vídeos aí seguindo essa pegada mas eu vou fazer um diferente hoje, tá bom? então vem comigo, não sei o que eu vou usar vou comer um negócio e aí eu já volto deixa o like no vídeo e até logo eu decidi que eu vou tonalizar o cabelo hoje eu tenho essa máscara aqui, ó que ela é um cobre perfeito mas eu não tô, assim não quero mudar a cor que o meu cabelo tá eu só quero dar uma esquentadinha sabe, no tom? então eu vou misturar a Flamingo e a Raposinha só que eu vou colocar eita vou tentar colocar mais da Raposinha tipo, vou tentar fazer uma cor aqui que seja cobre mas que não fique tão laranja e que não fique tão escuro mas que dê uma acendidinha na cor vamos ver se vai dar certo gente, o cheiro de cabaleão é tudo peguei no Vex misturar aqui dentro tá assim, ó dá pra ver? tinha um restinho aqui faz muito tempo que eu não mexo nessa daqui nem sei como ela tá se é consistente se é consistente acho que ficou mais ou menos da cor que eu queria mas ainda tá muito doce de leite e doce de leite ele acaba sendo uma cor muito fria e aí pro meu tom pro tom que eu busco não é o ideal vou misturar um pouco dessa aqui, ó que é a Ruivo Pigmentante da Color Pots Ruivo Pigmentante? Não Ruivo Valente que doido a cor ideal mesmo seria a cor dessa máscara aqui da Cobre Effect eu tenho tanta máscara aqui pigmentante não vou comprar outra olha, ficou dessa cor gosto, hein? só que o meu cabelo ele tá já é um pouco mais escuro então ele não vai clarear, tá? ele só dá uma acendida mesmo na cor que é o que eu quero vou usar esses daqui, ó da Carol Kiyoko que a Left me mandou e eu já usei gostei só que meu cabelo tava num momento assim bom aí hoje que meu cabelo tá super ressecado e meio mastigado vamos ver como é que ele se sai eu tentei fazer um penteado que exigia muito gel muita gelatina meu cabelo tá de uma secura assim surreal e aí eu não consigo ir com o cabelo do jeito que tá e já molhar e lavar porque eu acho que não funciona primeiro que o cabelo fica crocante fica embaraçado e tal então eu prefiro sempre fazer prepu sempre se eu ficar uma semana sem lavar o cabelo e eu tiver finalizado com gel eu vou fazer prepu porque daí diminui aquele desconforto na hora de lavar então pega essa dica vou fazer um prepu que é aquela coisa meio de desatar um nozinho aqui desatar um nozinho ali deixar só alguns minutos gente sério meu cabelo tá num nível de ai ui que é surreal mas prepu não funciona mas você pode fazer o prepu com o que já tem no seu cabelo olha você testa as coisas o que funcionar pra você você mantém vou usar essa querida aqui se você puder usar algum creme misturado com óleo eu uso ela porque eu acho que só funciona assim tá pra mim ó embora ela tenha muita muitas propostas muito ui 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 e se a máscara tiver efeito umectante é melhor ainda o umectante que eu digo é se ela entregar um pouquinho de água as da escala geralmente tem esse efeito mas umectante essa daqui nem tanto acho que eu achei a função dessa butter oil tá o sensorial meu cabelo tá melhor que muita coisa que eu já usei mas infelizmente é só assim quando você usa como tratamento parece que não tem esse mesmo efeito vocês tão vendo como meu cabelo tá mais marrom do que ruivo assim ó olha aqui na parte secona na hora que eu passo o cabelo já desmancha assim o ressecamento absurdo o que eu tava sentindo vou ficar bastante tempo tá pelo menos uns 30 minutos pra dar uma recuperada mesmo legal assim uma recuperada não pro cabelo receber esse amor esse carinho esse cuidado e aí a gente vai lavar o cabelo bora lá lavar esse cabelo porque muito tempo já se passou agora são 20 pra 5 eu acabei de liberar o vídeo pros membros do canal e é programei pra liberar público a 7 e meia então hoje deu certo eu vou lavar o cabelo colocar a máscara tonalizante e aí eu vou eu tenho que editar um vídeo pra postar no instagram tá errado também que era pra eu ter feito antes e tenho que fazer a capa do vídeo vamos aqui no lavatório profissional a Deise está aqui a Deise não tinha aparecido hoje minha mãe tá deitada meu pai não está em casa meu pai está ganhando pão de cada dia gente vocês gostaram do vlog do das compras lá eu tô deduzindo que vocês estão assistindo todos tá então tá bom eu vou enxaguar o cabelo ele tá aqui com o pré-pô eu vou enxaguar e tirar bastante o excesso geralmente eu tiro só um pouquinho e já aplico o shampoo mas hoje eu vou tirar bastante o excesso que é pra ele já ir levando aquele resto de gelatina gelceira na verdade que tá aqui no meu cabelo vamos ao shampoo o shampoo promete ser hidratante matriz 3D da alga nori extrato de jabuticaba e óleo de café verde diz aqui que fortalece evita o frizz confere maciez e brilho além disso o óleo de café verde possui ação antioxidante eu achei cheiroso sim foi um cheiro que eu gostei de primeira diferente do outro que eu tive que ir me adaptando sabe o cresce e resiste ele tem essa aparência não é liberado tá contém sulfato e eu particularmente amo vamos lá vou aplicar assim e vamos que vamos vamos lá aplicar mais um pouco de shampoo porque minha cabeça tá coçando menina coçando então eu aplico assim todo meu cabelo recebe shampoo obviamente mas aí eu só massageio o couro cabeludo esse shampoo assim como o outro vem escrito pra massagear por dois minutos difícil né menina difícil enxaguei aqui o cabelo e ó tá bonito ainda eu achei que ele deu uma leve embaraçada essa segunda aplicação mas não é uma coisa que me incomoda entendeu alguns shampoos depois que a gente tira a toalha depois que enxágua e tal o cabelo vira aquela maçaroca e tal e com esse daqui eu não senti maneiro agora eu vou tirar mais o excesso da água pra poder aplicar aquela mistura que a gente fez e acho que eu vou dar uma dividida será que eu tô afim acho que eu tô vamos lá eu tava assistindo o vlog que eu postei que eu vou postar hoje que é terça-feira e aí quando a Deise me filma de costas parece que tem uma coisa quente ali no cabelo sabe mas eu me olhando no espelho e eu olhando aqui no celular eu não vejo essa coisa quente eu só vejo um marrom bem frio que inclusive é um tom que muitas pessoas às vezes até queriam né mas não é o que eu busco entende olha a cor ainda assim acho que tá frio ai que saco cara ai que saco olha esse chocotone trufado da Visconti quanto recheio que eu mostrei que a gente comprou no vlog de compras olha isso meu Deus Brasil voltei aqui muito tempo se passou eu tava editando um videozinho pro Instagram fazendo capa pro vídeo enfim quando eu retirei o tonalizante ó acho que deu uma esquentada hein acho que veio aí hein quando eu retirei o tonalizante é eu achava que meu cabelo não precisava de mais nada mas eu queria usar a máscara tá da Karol Kiyoko eu amo porque é muito consistente e aí eu usei como se fosse um condicionador tá porque ela sela bem o cabelo e é uma máscara pra hidratação real então ela deixa o seu cabelo macio macio demais e ela eu acho que diminui o frizz promete diminuir o frizz toma uma umedecida no cabelo pra finalizar são 5 pra 7 meu compromisso é 7,5 e eu ainda vou passar na casa da Denise ai 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 e eu vou usar o spray olha só o tanto que eu já usei esse spray aqui da Karol Kiyoko porque ele deixa meu cabelo macio aí no dia seguinte é legal de usar e aí eu uso e ele é bem cheiroso também pra dar um cheiro no cabelo é bom só dar uma passada assim pra ser um protetor térmico e excepcionalmente eu vou usar esse hidratante aqui da Jac Janine porque ele deixa meu cabelo macio e gostoso é bom pra desembaraçar também vou passar um tantão assim deste jeito meu cabelo tá uma delícia tá só pra vocês saberem caramba olha como ficou esbranquiçado nunca aconteceu isso que rolou eu ia até passar um gel e nem vou mais porque vai virar uma farofa creminho creminho vou dar uma dividida pra fazer uma fitagem que eu acho que nesse caso aqui vai ser melhor agora eu tô aqui me questionando se de repente o que causou essa espumeira foi o spray hein porque eu sempre usei esse creminho aqui eu usava até no dia seguinte não acontecia nada e hoje ele ficou com essa aparência aqui acho que não combinou os dois não conversaram oi dá o que nossa nem lembrava mais caixa do que mesmo nem lembrava meu pai ó mas acho que vai dar bom hein galera vou deixar o cabelo dar uma absorvida e vou bater o jato secador enquanto eu vou procurando uma roupa ali pra usar eu tô gravando aqui na sala porque eu coloquei o celular pra carregar vou pendurar lá fora aqui parecendo uma doida sequei meu cabelo todo pra cima ó sem definição tá meninas porém o cabelo tá gostoso eu acho que eu não terei day after com cachos mas até aí eu tô muito desapegada meus pais enroladíssimos pra sair como sempre tô atrasada já são sete e meia vou pentear a sobrancelha gente o celular tá torto eu não consigo arrumar vou fazer algo super diferenciado tô zoando vou usar esse tô bem viciada em deixar minha sobrancelha alinhadinha porque ela fica pra todos os lados ó tá vendo já hidratei o rosto e aí eu só dou uma penteada nela não sou disruptiva é o suficiente pra usar ela toda pra cima tá eu só penteio ela assim porque ó tem a marca da micropigmentação então não faz sentido fica muito feio então eu só penteio ela e ajeito aqui aí ajeito aqui poderia passar um corretivo né deixa eu ver se tá aqui ó ó esse aqui ele tá muito claro pra mim mas eu vou fazer uma leve adaptação fazer só um um negocinho assim podia cobrir essas espinhas mas não irei ó ainda foi muito mais do que eu queria porque agora vai me dar trabalho pra espalhar que saco é as irmãs lá do negócio do mulher única já falei né que é um curso da igreja é meu chega lá elas tão tudo bonita tá aí eu chego lá parecendo o que um gambá e não dá aí não dá né galera passar um pó aqui em cima só pra não ficar acumulando corretivo mas mesmo assim acumula batidinhas blush parece tá marcado né pois vai continuar puxar aqui só assim só assim vou pegar uma máscara de cílios que foi a que eu achei aqui eu tenho muitas máscaras de cílios gente muitas eu amo ai ou máscara da Nina não faça isso comigo não que eu não vou lá buscar outra não até pronto esse lado e esse lado do meu olho são completamente diferentes os cílios olha esse que sem graça olha esse que interessante e eu passei do mesmo jeito eu gasto mais tempo passando máscara de cílios do que fazendo do que fazendo qualquer outra coisa tipo da maquiagem sabe e agora esse negocinho aqui da Nina Secrets que é muito lindo tem vídeo aí no canal esse aqui é o vinho amo ó o meu cabelo tá assim gente não sei o que eu vou fazer aqui não acho que eu vou deixar assim mesmo vou dar uma tá vendo eu vou deixar assim ó bem cheio de personalidade e é isso esqueci de filmar já tô indo embora gente estamos aqui digam oi para o meu vlog já comemos horrores agora a gente tá esperando o Uber da Jana vai pra Grécia uma longa história vai pra Grécia profetiza profetiza receba Natal na Grécia Natal na Grécia e o sapato dela é combinado tá fazendo a volta e com meu gente a gente vai ser atropelada que aqui é bem o saído Brasil cheguei aqui em casa dei carona pra uma irmã pra Tiem e ó meu pai tá ali ó tomando água é e acho que eu vou encerrar o vlog por aqui acho que assim tá quente? espero que vocês estejam gostando dessa sequência de vídeos né que é eu basicamente mostrando a minha vida amanhã tem outro e assim sucessivamente agora eu vou acho que só fazer um skin carezinho mas talvez eu grave não sei se eu vou gravar mas muito obrigada por ter assistido meu cabelo tá assim ó como eu já tinha mostrado pra vocês eu gosto muito dessa maleabilidade aqui ó o cabelo tá muito hidratado que era a proposta da linha da Karol Kiyoko então cumpre bem tá? o que promete e aí é isso vocês gostaram? deixem o like nesse vídeo e até amanhã um beijo tchau